O Wellington Ciclano e os primos do porró Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês estão lembrados aí do Samuca Gaco Foi pedalar comigo aí, você lembra da bicicleta dele aí como que era? Pois é, hoje eu acordei muito feliz que a gente vai poder realizar o sonho do Samuca Gaco Vocês lembram aí do estado, da bicicleta dele, como ele estava, né? Bem acabadinha, né? E aí então pessoal, hoje eu estou muito feliz que a gente conseguiu aí uma bicicleta para o Samuca Não é uma bicicleta nova, mas é uma bicicleta já bem melhor do que aquela dele, né? E eu quero agradecer aqui para o pessoal que ajudou, cara Tem um cara que ajudou bastante aí, que é o Samuca Janeto O Janeto eu conheço, ele é aqui do Piauí, mas mora em São Paulo Eu conheço ele só pelas redes sociais Conheci ele, na verdade, por ele fazer uma campanha aí para o menino Gabriel Que tinha um problema de câncer, ele fazia umas campanhas nas redes sociais Então ele resolveu doar a bicicleta aí para o Samuca Ele falou, Jesus, eu posso mandar aí a metade Você pode me esperar aí mais aí 15 dias para a pessoa que vende a bicicleta Mais 15 dias que eu mando a outra parte Só que eu vou conseguir, tem uns amigos aqui que falaram que vai ajudar também, né? Então, se esse pessoal ajudar, não vai precisar o Janeto mandar a outra parte, né? Se também não completar o Janeto, pode deixar que eu completo aqui o resto, tá bom? Mas eu quero agradecer muito aí o Janeto Tomou a iniciativa aí já de cara E fez com que a gente realizasse aí o sonho aí do nosso amigo aí, o Samuca, né? E a gente vai fazer um vídeo aqui, ele não está sabendo Eu mandei chamar ele para a gente fazer uma corrida, nós dois, né? Valendo um prêmio, mas eu não falei que prêmio que é E quando eu chegar no final, ele já pedala muito, né? Ele pedala bastante, eu não sou de pedalar Será que eu vou ganhar dele? Não sei Vamos ver aí, vamos fazer uma carreirinha para poder brincar aqui com o Samuca E no final do vídeo eu vou dar a bicicleta para ele Ele não está sabendo como vai ganhar essa bicicleta, pessoal Então, a gente vai tentar aí fazer uma surpresa aí para o Samuca, tá bom? Então, desde já eu quero agradecer muito aí o Janeto Ele falou, eu falei, Janeto, você é muito obrigado por ter feito isso, cara Eu não sei nem como agradecer ele Ele, não, rapaz, eu lembro que quando eu estava fazendo a campanha Você também me ajudou, mandou, deu passagem para o meu Gabriel e para a Teresina Coisa que eu nem lembrava, rapaz, eu nem lembrava disso Mas, é como se diz, quando a gente planta, a gente colhe, né? Então, eu quero agradecer muito aí o Janeto por ter dado essa oportunidade aqui Da gente conseguir uma bicicleta melhor para o Samuca E também eu quero agradecer muito a galerinha que vai contribuir aqui Para a gente conseguir acabar de quitar a bicicleta Que é o Danilo, da DR Construções O nosso amigo Almerindo O professor Ismael E o Juarez Também o nosso amigo Rogênio Da academia lá de São Raimundo Não nada O nosso amigo Rogênio também Diz que vai contribuir aí para a bicicleta Então, vamos lá Vamos para o vídeo Vamos tentar fazer aí uma corrida aí com o Samuca Será que eu vou ganhar dele? E vamos esperar para o final do vídeo aí Que ele vai Depois que ele receber a bicicleta Eu vou pedir para ele agradecer a todos vocês, viu? Será que ele vai conseguir? Porque o Samuca é gago mais do que eu, hein? Vamos lá, galera! Pessoal, essa é a bicicleta aí Que eu vou Dar aí pro Samuca aí, ó Bicicleta Jazz com rachas aí É uma bicicleta assim, nova Mas Muito melhor Aí do que a dele Aí você pode Ver aqui Tá tudo Direitinho aí Ali Você lembra do cilindro? A bicicleta dele Como que era? Essa daqui Com certeza É mais confortável também, né? Essa é a bicicleta Eu vou chamar ele para Para fazer uma corrida ali, né? E no final ganhar um prêmio Aí vou No final Vou dizer que é uma bicicleta E Vou trazer essa bicicleta aqui para ele Será que ele vai gostar? Vamos esperar ver a reação aí Do nosso amigo Samuca, né? Vamos lá Pronto, galera! Já estamos aqui, né, Rogério? Rogério já está aqui no jeito Já mandamos chamar ali o Samucão O Samucão já está aqui, ó Está lá aqui com o Samuca E aí, Samucão? Está preparado aí para fazer um duelo comigo? Samuca Mandei chamar o Samuca ali Que hoje a gente vai fazer aqui um Uma competição, os dois Vê quem corre mais Ele anda muito de bicicleta Eu ando pouco Ele está dizendo que vai ganhar de mim E aí? Vai ganhar de mim, Samuca? É? Vai garantir mesmo aí De chegar primeiro que eu? O Samuca Quando ele chamou Ele veio correndo Aí ele fez uma mudança Aqui na bicicleta dele, pessoal Ó A bicicleta dele aqui Mudou algumas coisinhas Aqui na bicicleta dele, né, Samuca? O que é que tu botou novo aí, Samuca? Botou ali um seão novo, né? Um selinho novo Novo não Mas Melhor um pouquinho, né, Samuca? E o pneu continuou mesmo, né? Tirou a garupa da bicicleta Botou uma corrente de moto, né, Samuca? Eita E o freio, Samuca? Cadê o freio? Tem não Tem não? Rapaz, e nós vamos por aquela mesma estrada que a gente foi naquele dia Tu vai descer lá Ou nós só fazemos a competição de lá pra cá Quem chegar aqui primeiro? Nós fazemos de lá pra cá, né? Quem chegar aqui primeiro É... Nós vamos apostar o quê? Apostar uma coca? Hã? Vamos apostar as bicicletas Quem chegar primeiro? Hã? Tem coragem? Por quê? Porque tua bicicleta é ruim Se fosse uma bicicleta melhor Tu tem coragem de apostar Tá com medo de perder pra mim, bicho Mas tu anda mais do que eu, rapaz Hã? Já comeu, Samuca? Já E aí, Samuca? Me contaram que Tua mãe fez um caldo Tua avó, ele mora mais avó dele Tua avó fez um caldo Ela fez uma carne Lá, cozinha uma carne E tu comeu a carne todinha Deixou só o caldo pra ver É verdade? É verdade? O que é que tu disse? O que é que tu disse? Hã? 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 É bucado que é? Hã? 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 Vocês entenderam, pessoal? Ele falou que Comeu a carne todinha E a avó dele perguntou Por que você comeu a carne todinha? Não, a avó bebe o caldo Porque a avó não tem dente Bebe só o caldo Samuca sem vergonha Rapaz, não fez isso com tua avó, Samuca Rapaz, deixou a avó sem carne Comi a carne todinha Quando a avó perguntou Ele falou que ela bebia o caldo Que ela não tinha dente Rapaz, ele mora com a avó dela Rapaz, Samuca Não fez isso E também ouvi dizer que você comeu Um quilo de requeijão Ela comprou que eu comeu um quilo de requeijão Sozinha, bicho Ah, é por isso que essa barriguinha aí Tá forte, hein, rapaz Comi um quilo de requeijão todinho Pessoal, vamos agora seguir Vamos lá pra frente A mesma estrada que a gente foi naquele dia Só que a gente vai vindo lá pra cá Porque a bicicleta Samuca não tem freio E pra ele descer aquela ladeira lá É perigoso ele atravessar uma cerca de espinha Que tem lá Então a gente vai vindo lá pra cá E quem chegar aqui primeiro Ganha a competição Eu quanto o Samuca O Rogério já tá preparado aí Com a câmera O Rogério vai filmar Chamei ali o Gustavo ali Pra acompanhar de moto Com o Rogério Vão filmando E vamos lá Vamos ver o que vai dar aí Essa carreira aí Tá preparado, Samuca? Tá mesmo? Vai ganhar Fala alto, moço Fala alto Samuca Ele tá gordinho assim Você se engana com ele Porque ele pedala todo dia Ele pedala todo dia Ele tá gordinho assim É porque ele come muito Você viu aí a história dele, né Ele tem resistência, o Samucão Fábio, tu vai ficar aqui Marcando aí quem chegar aqui Viu, Fábio? Primeiro O Fabião vai ficar aqui Na linha de chegada aqui Pra ver quem chegou primeiro Vamos lá O que vai acontecer com o Samuca, Fábio? Se o Samuca perder pra você Com certeza ele vai levar uma pista Quem vai dar é eu Aqui na linha de chegada aqui Vai apanhar ainda se perder Viu, Samuca? Eu pensei que ele ia ganhar um prêmio, rapaz Vai levar uma pista Pois é, Samuca Eu não ando de bicicleta Você sabe Você anda todo dia Então O Fabião já prometeu a pista aí Tá enrolado Vamos lá Vamos lá pra linha A largada lá Vamos subir lá Vamos sair de lá pra cá Pessoal A gente vai fazer Vindo de lá pra cá Por causa dessa ladeira aqui Você pode ver aí Cheio de buraco E lá no final Mostra lá Já no final da ladeira Tem uma cerca de espinho lá Então a bicicleta do Samuca Não tem freio É perigoso Se a gente vier competindo De lá pra cá E ele atravessar aquela Aquela cerca de espinho E entrar dentro da roça Então a gente vai fazer Vindo de lá pra cá Então vai ter Essa subida aqui No percurso Já de início O cara não for forte Aí não sobe Né, Samuca? Vai subir primeiro que eu Nessa curva? Samuca O Samuca Diz que tá preparado Tá confiante Que vai ganhar de mim Eu vou tentar ganhar dele Vamos descer aqui Vamos descer Samuca vai descer empurrando Samuca vai descer empurrando Aí Ele torou Ele torou o chinelo Também O chinelo do homem Tá arrancando aqui a peça Tá ruim o pneu A bicicleta dele Tá melhor do que aquele dia, Rogério Tá melhor Tá melhorzinho Parece que ele deu uma melhor Eu investi um pouquinho Na bicicleta dele ali Gastou aí seus bitcoins Tá gastando os bitcoins Ele tá descendo Ele tá com medo De arrombar aquela cerca lá Se ele descer ali Um bichão daquele ali Atravessar aquela cerca ali É um perigo Vamos lá, Rogério Vamos lá, vamos lá Vamos lá De largada lá Olha aqui ó A cerca de espinha aqui Aí você imagina Vindo de lá Descendo Descendo dessa ladeira aí Sem freio Olha a cama que espera Olha a cama que espera Aqui na frente Olha aqui Filma aqui, Rogério Olha a cama Depois de passar aí Tem uns bambubá Aí se conseguir atravessar Tem uma coisinha mais leve ali Mas passar por essa cama De espinha aqui É complicado E uma bicicleta sem freio Com certeza O cara atravessa Isso aí Olha aí ó A ladeira aí Descendo aí Então para proteger aí O nosso amigo Samuca A gente vai fazer Vindo de lá para cá Ele já está lhe esperando Vamos lá para a linha de largada Bora Pronto pessoal Chegamos aqui na linha de largada aqui Já estou preparado Tu está preparado Samuca? Estou Está no jeito mesmo? Está Pronto Olha Samuca Um amigo meu falou Que se você ganhar de mim Vai mandar 50 reais para enterar Para você trocar essa bicicleta Vai botar fé aí para ganhar Vai botar força aí na Na peruca para ganhar Depois fala para o pessoal Vou ganhar do Jesus aí Fala aí Pronto Ele falou Tu vai ganhar de mim Vamos ver Eu não vou dar mole para ele não Ele não vai ganhar esses 50 reais mole não Vai trocar a bicicleta Mas vai ter que dar duro Vai ter que ganhar de mim Eu não vou dar molecer para você não Daqui ganhar 50 reais Não está fácil assim não Não é não Rogério? Está não Mas o Jesus está roubando aqui Ele está fazendo o cabo Falar para perder o fogo Para ganhar do rapaz É não moço É não É não É porque o rapaz Ele fala assim Mas ele não perde o fogo não Porque ele é Ele é forte Ele está Ó Fortinho Está aqui com Uma reserva aí De energia ali Ele vai Vai botar fé Eu boto fé que ele ganha de mim Eu não vou facilitar para ele não Ei Samuca Fala para o pessoal aí Tu vai trocar essa bicicleta em que? Tu quer uma de marcha? Como é que é? Mas se você pegar uma de marcha Já sério Não sério Uma de marcha bonitinha Para você andar Que tem amortecedor Tu acha bonita delas também? Acho Pronto Se tu pegar 50 reais Será que dá para trocar Essa daí Nenhuma delas? Eu disse que não dá não Mas aí arruma 50 reais E depois nós fazemos outro dia Nós fazemos outro vídeo E quem sabe Não consegue mais 50 Aí vai inteirando Nós bota na conta Tu tem conta Samuca? Tem não Tem não Vixe E tu vai fazer o que? Para guardar o dinheiro? Tu consegue guardar o dinheiro? Consegue Tu faz como? Guarda na tua carro Ou dá para tua avó guardar? Ah, bota no meu quarto Ah, tu bota no quarto Debaixo do travesseiro, é? Eu vou lá roubar teu dinheiro A hora que eu for lá Já sei onde é que ele guarda Ei, como é o nome da tua avó? Sim dá Sim dá O nome da avó dele é a Simda Ele mora com a avó dele Ele já contou a história aí Que comeu Ela fez uma panelada de carne E ele comeu a carne todinha Quando ela foi Procurou por lá a carne Ele falou Não, eu comi E está lá o caldo Para você Que você não tem dentro Só bebe o caldo Samuca apronta umas com a avó dele Tem que parar com isso Tem que parar Vou ficar sabendo Se você andar aprontando com sua avó Vou pedir para ela me contar E nós vamos mostrar para o pessoal aí Tem que parar Até aprontar com a velha Tá beleza? Vamos lá pessoal Parada de enrola E vamos para a carreira aqui Bora lá Rogério Você conta aí Rogério Conta aí No 3 a gente sai E agora é Vamos pedalar Para quem chegar primeiro Vamos lá Vamos lá Conta até 3 Rogério 1 2 3 Vai Quê o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? da bicicleta aí hoje de uma cansada dizendo ele que chegar na frente vai montar o hotação chinela 6 vezes está sem chinelo E aí Oi Oi O Gustavo Pedou o chinelo O Samuca ta reclamando que é a subida aqui O cara pedala todo dia Já ta empurrando a bicicleta Não aguenta subir não Bota a peça do chinelo aí bota a peça, que eu espero, vou dar essa chance é pessoal, o Samuca disse que a bicicleta dele é muito pesada, não vai dar para subir essa ladeira aqui que a gente tinha mostrado não, então eu vou dar uma chance para ele para a gente começar a corrida lá de cima da ladeira, para poder aliviar a barra para o Samucão, bora lá, ele está empurrando ali a bicicleta, porque ele não vai aguentar subir a ladeira, essa carreira aqui está feia demais, mas vamos começar ali, lá em cima vai ser pegado, o Samuca já virou até o boné para trás ali, ele está botando quem está aí, virou o boné para trás, eu fico com medo, não quero vir o boné para trás desse jeito aí, você é doido? Eita, ganhou, já dá para ir, Rogério, terminamos de subir aqui a ladeira, vamos reiniciar aqui a corrida, agora não tem mais subida, é só descida, pode ser que o Samucão aí agora acelere forte, a bicicleta dele é muito pesada gente, é difícil, e o chinelo não está ajudando? E o chinelo dele também não está ajudando, está saindo aí o botão toda hora e está atrapalhando nele, mas agora vamos tentar finalizar aqui a corrida, e o Samucão está na expectativa, está confiando que vai ganhar os cinquentão aí do patrocinador, virou até o boné para trás, o Samucão, eu vou botar aqui o boné para trás, então bora lá Samucão, conta aí Samucão, tu conta Samucão ou eu conto? Bota o Samucão para contar, Samucão eu conto, até três e sai, filme daqui da frente Rogério, o Samucão vai fazer a contagem, bora lá, bota até três Samucão, acelera, bora lá, um, dois, três, bora! Tchau! 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 E aí, Fábio, quem ganhou, Fábio? Fábio, no finalzinho o trem apertou, aqui eu fiquei brincando lá no final, o negócio apertou, o Samucão botou quente para ganhar o prêmio aí, Fábio, tu viu aí quem chegou aqui na frente? Meu Deus, deu para ver a diferença aí? Na minha opinião a diferença foi de mais ou menos um metro e o Samucão perdeu. Samucão perdeu? Porque o Samucão é aquele atleta que deixa para apostar as últimas fichas dele na última final da prova, ele apostou dali para cá, ele vinha perdendo numa distância boa e chegou aqui e perdeu o Jesus. Ele acelerou forte, chegou aqui no final, o homo botou quente aqui para ganhar o prêmio aí que o cara disse que dá 50 reais com a ajuda de trocar a bicicleta. O homo apertou forte para ganhar, ó. Tá lá morrendo lá, ó. Tá lá morrendo o Samucão. E aí? Mas ele ganhou um prêmio. Ele ganhou um prêmio. Vem cá, Samucão. Vem aqui. Você ganhou um prêmio de segundo lugar. Né, Rogério? Ganhou um prêmio aí. Você ganhou um prêmio aí. Você ganhou um prêmio de segundo lugar. Eu posso entregar? Pode. Pronto. É uma bicicleta. Você ganhou um prêmio de segundo lugar. Eu vou ali pegar ali dentro. Frente aqui para a câmera aqui. Fica filmando lá, Rogério. Eu vou buscar ali. Você ganhou um prêmio de uma bicicleta, viu? Segundo lugar tem que ganhar a mesma coisa, né? Eu vou ali pegar. Espera aí. Aguarda aí, Rogério. Tá tremendo, Samucão? Tu tá tremendo ou tá cansado? Tá nervoso, né? Não, já. Cansado. O bicho deu sorte ainda que ganhou em segundo lugar e vai ganhar uma bicicleta, olha. Claro. Quer uma aguinha? Não. Primeiro eu vou dar seu prêmio, tá bom? Espera aí que eu vou pegar. Vai pra cá, rapaz. Lá embaixo. Nós fomos lá pra trás, não. Foi que demorou. Teu nome, Samucão? Como é? Teu nome. É pra lá, tem que ir lá pra lá. Pra cá, rapaz. Fala o nome, porra, rapaz. Samuel. Tem quantos anos, Samuel? 22. 22. Tu mora aonde? Aqui do bachão. Samuel de quê? Samuel de quê? Samuel de quê? Marcos de Souza. Marcos de Souza? Aí sim, Samucão. Tu tá esperando o quê? A bicicleta? É. Tá cansado. Como era no tamanho, Samucão? Cida. Que do toro, ó. Linda. Pronto. Samucão já... Já calmou mais aí? Calma mais um pouco. Vira não, Samucão. Vira não. Vira não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bicicleta de segundo lugar pro Samucão. Samucão, véi! Tá feliz, Samucão? Tu gostou da bicicleta? Dá pra pedalar, Samucão? Dá pra pedalar. Aí, ó. Quando for de noite, tu fica brincando com ela, assim, na cama, porque tu gostaria de pedalar, né, não? Eu mandei fazer direto pra tu. Gostou? Pois agradeço aí, ó. Foi um amigo meu que mandou pra tu. Fala aí, obrigado pela bicicleta, meu. Chegada aí. Obrigado. Eu gostei muito. Olha que gostou, moço. Da bicicleta, senão o cara vai ficar triste. Eu gostei muito. Da bicicleta, né. Só que eu tô achando que não gostou, não. Tá com a cara muito triste. Gostei. Gostei. Gostou? Pô, vambora ali sentar ali na minha área pra nós... É... Tomar uma água. E aí, ó. Em segundo lugar ganhou... Ganhou um prêmio desse ainda com uma bicicleta, né? Bom demais, né, Samuca. Se eu ganhasse, eu não ia ganhar nada, né. Eu não ia ganhar nada, né. Ficou feliz. Olha a cara dele. Bora sentar ali pra nós tomar água. Luvando, pega uma água aí pro Samuca. Vamos sentar aqui. Vamos tomar aqui nossa água aqui. Deu sorte de mal o Samuca. Ganhou uma bicicleta, rapaz. Olha aí, ó. Olha a bicicleta. Gostou, Samuca, da bicicleta? Hã? Gostou dessa bicicleta aí? Gostou? Gostou? Parece que tu não tá gostando. A multa, moço, nela. Bicicletinha bonita, moço, ó. Bacaninha. Mandaram fazer, acho que especialmente pra ele. Olha, tem até o pé, ó. Tem a cestinha. Baixou até o óculos pra dar uma olhada. Bora tomar água. Ei, Rob. Aqui, Samuca, tá ali cá. Aqui, ó. Aqui, essa daqui que é a bicicleta, ó. Essa daqui é tua. É. Essa aqui é a bicicleta que tu ganhou, rapaz. Ah, tira o som. Tira o som. Tira o som do óculos, rapaz. Tu gostou agora? Hã? Olha a cara dele. Essa é melhor? Hã? Gostou mais do que dessa outra aí? Aí, ó. Samuca agora, ó. Bicicleta de marcha. É isso aí. Essa daí é a bicicleta que uns amigos juntaram aí. Deixa eu botar o pé aqui. O pessoal juntou aí e deram aqui para o Samuca. Tá feliz, Samuca? Dá uma voltinha para experimentar a bicicleta aí. Vai dar uma voltinha. Uma voltinha. Samuca vai experimentar aqui a bicicleta. Agora a gente parece que se animou mais com essa daqui. A outra parece que ele não gostou muito, não. Será que vai aguentar ele? Ó, aí. Olha lá, ó. O Samuca andou na primeira volta. É, vai arrumar tua namorada agora, hein, Samuca. Ó, agora eu não tenho... Aí, ó. Agora eu não tenho coragem de chamar ele para disputar, não. Ficou rápido agora, aí, ó. Vamos aqui com o Samuca agradecer o pessoal que me ajudou, né? Sentar um pouquinho. Mostra aqui a diferença aqui da bicicleta dele agora para a outra, ó. Mostra aí, Rogério. Aí, ó. Não tem mais folga, né, Rogério? Não tem mais folga. Tem mais folga. Tem mais. O selinho aqui tá melhor, né? Tem freio, né? O pneuzinho não tá rasgado. Aí, ó. O Samucão aqui, ele ficou com a cara assim meio triste quando ganhou aqui a bicicleta. Parece que ele se animou, mas... Achou melhor aquela lá do que essa? É boa aquela lá? Pronto. Aí, o Samucão ficou feliz aí com a bicicleta, né? Eu quero aqui agradecer novamente aqui, eu vou agradecer aí o Janeto, que ajudou. O Rogênio aí da Academia São Raimundo Nonato também que ajudou. O TR Construções aqui, o nosso amigo Danilo. O Almerindo. E também aí o Juarez que ajudou para a gente poder dar essa bicicleta aqui para o amigo Samuca. Então, pessoal, agora eu vou pedir para o Samuca agradecer aqui o pessoal também. Né, Samuca? Tem que agradecer o pessoal que ajudou a comprar a bicicleta para tu. Tu ficou feliz com a bicicleta? Ficou. Ficou mesmo? Não dá mentindo não, né? Olha o sorrisão dele. Tu não ficou assim quando tu ganhou essa, não. Tu disse que tinha ficado feliz, né? Então, bora lá. Samuca, agradece aí. Fala primeiro aí o Janeto Viana. Muito obrigado, Janeto Viana. Muito obrigado, Janeto Viana. Muito obrigado ao Almerindo. Muito obrigado. Almerindo. Almerindo. Muito obrigado também ao Danilo. Obrigado. Danilo. Danilo. Danilo da BR Construções. Os varejos também ajudaram. Muito obrigado aí para os varejos. Muito obrigado aí para os varejos. Muito obrigado aí para os varejos. Obrigado. 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 Quem foi o outro? Danilo. O Rogênio. O Rogênio da Academia, lá em São Raimundo. O Rogênio. Agradeço ao Rogênio também. Rogênio da Academia. O Rogênio da Academia é obrigado. Lá em São Raimundo. Lá? Lá. Lá em São Raimundo. Ele está agradecendo aqui o pessoal, valeu aí o pessoal que ajudou, eu estou muito feliz em poder ter ajudado ele a conseguir a bicicleta dele, você viu aí que é muito difícil andar numa bicicleta daquela, ele é forte realmente, ele pedala direto, mas a bicicleta dele estava muito pesada, a gente teve até que mudar ali o percurso por causa da bicicleta dele que não ajudava, e eu estou muito feliz, acho que para mim parece que eu quem ganhei esse presente, acho que talvez esteja mais feliz do que ele, e é isso aí pessoal, muito obrigado, e não esqueça de dar um like aí no vídeo, de se inscrever no canal, e acompanhar a gente aí, que a gente vai continuar com as aventuras, eu vou, agora eu vou fazer uma corrida de verdade com ele, que ele tem a bicicleta boa agora, a gente vai apostar uma corrida agora no sério mesmo, para ver quem que ganha, eu acredito que ele dessa vez vai ter vantagem, porque a bicicleta agora, é, a bicicleta é boa, né Roto, né, a bicicleta agora dele é melhor, com certeza agora, vai ser uma, como se diz, uma briga justa, né, então, muito obrigado, fique com Deus e até mais. Wellington Sigan, e os primos a forró, Samu Cão ali, ó, já vai na bicicleta ali, ó, levando a outra, hein, todos felizes ali, ó, bicicleta nova, levando a outra embora lá, bom demais, galera, muito feliz, ter conseguido aí, a bike do nosso amigo Samu Cão aí, que ele também, acredito que ficou muito feliz aí, com a bicicleta, vai lá, levando lá, por causa dele, e é isso aí, show!